Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Drivecom, vocês já sabem né, trazendo aí as novidades no formato Pocket, então já deixa o like e se inscreva se você é novato no canal. Sem demora, trazendo aí a novidade do novíssimo Aston Martin Vulcan, o que vocês acharam do modelo inicial aí, comente aí embaixo. Para o set da Team Transport, de novo a T1 sai com o Porsche 356, mas agora com a capota né, o pessoal não gostou porque já saiu. Já o segundo aí mostrado foi o caminhão aí, junto com o Nissan GTR R34 da Nismo, aí sim o pessoal gostou. Para a mainline nós temos o novo Audi Coupé, que lembra muito a Wagon que já saiu, o que vocês acharam? Vocês vão fazer o par? Para quem gosta de Dodge, mais um elemento aí, que está saindo na mainline aí, com as cores exclusivas aí, da Mopar. Essas são algumas novidades aí, se vocês querem que eu traga aí no formato, as novidades de abril, maio e junho, então comente aí embaixo. Tenha o like, ative os sininhos para não perder mais os conteúdos e compartilhem aí, e também se inscreva se você também não é inscrito no canal. No fundo vocês estão vendo mais customizações aí, então a gente se vê, até a próxima.